Sonhe Sonhe, acredite no teu sonho Sonhe Sonhe Como José sonhou Sonhe Como José sonhou Sonhe Como José sonhou E o meu Deus fará de ti O vencedor Foi por causa de um sonho Que José Então sonhou Foi traído, foi vendido Como escravo Sem valor Mas por Deus estava escrito Lhe tornar governador E o seu sonho impossível Deus o realizou Sonhe Sonhe Como José Sonhe Sonhe Como José Sonhe 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 Como José Sonhe Sonhe Como José Sonhe 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 E o meu Deus Para de ti O vencedor Sonhe 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 Como José Sonhe Sonhe Como José Sonhe 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 E o meu Deus Sonhe 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 Só em mim Sonhe, acredite no teu sonho Sonhe Sonhe como o José sonhou Sonhe como o José sonhou Sonhe como o José sonhou E o meu Deus fará de ti um vencedor Foi por causa de um sonho Que José então sonhou Foi traído, foi vendido Como escravo sem valor Mas por Deus estava escrito Lhe tornar governador E o seu sonho impossível Deus o realizou Sonhe como o José sonhou Sonhe como o José sonhou Sonhe como o José sonhou E o meu Deus fará de ti um vencedor Mesmo nada dando certo Nunca, nunca deixe de sonhar A fé em Deus é o combustível Que te leva a alcançar Você não irá perder Você pode acreditar O meu Deus está contigo O meu Deus está contigo Você vai conquistar Sonhe como o José sonhou Sonhe como o José sonhou Sonhe como o José sonhou E o meu Deus fará de ti um vencedor Nesse mundo de aparência Tudo pode acontecer Para Deus tudo é possível É só uma questão de crer Somos filhos do Altíssimo Não nascemos pra perder Acredite, Ele é fiel Acredite, Ele é fiel Você irá vencer Sonhe como o José sonhou 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 E o meu Deus fará de ti um vencedor Sonhe como o José sonhou Sonhou Sonhei como José Sonhou Sonhei como José Sonhou E o meu Deus fará de Ti O meu Senhor Sonhei Sonhei como José Sonhou Sonhei Hoje é Sonhei 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 Sonhei